Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não, é sério, é sério, não... Não, não, não... Não, é uma merda isso! Eu tô vendo que você tá preocupado, você tá olhando... Eu sei que às vezes vocês parecem garçons. Ô, guardião! O roupa de vocês vai se dar muito igual. Só um minutinho, já... O que aconteceu aí? Ah... Peraí, vem cá, ô, guardião, vem cá... Gente, a gente volta. Volta aqui, guardião, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, ô, guardião, vem cá. Vem, 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 vem. Tá puta, vem cá. Não, é absurdo! Vem, 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 me ajuda, peraí, vem cá. Não sei nem do que tão indo! Peraí, senta aí. Fora de mim! Não, senta aqui, ó. Senta aqui. André. Eu sei, tô vendo, peraí. Tem gente que tá incomodando. Peraí, peraí, gente. Peraí, peraí. Vem cá, vem cá. Calma. Calma que a gente tem fiscais aqui. Peraí, senta aqui, ó. É, ela tá incomodada, André. O que aconteceu? Não, primeiro que você não tomou banho hoje. Sim, vocês tão parecendo garçons, vocês. É, a gente contratou um, né? Que ela que era essa? Porque assim, ela fez, ela desenhou o nosso figurino. Faltava borboleta, né? É, falta bandeja só. Ah, bandeja. Tá, aqui tá fudendo. Tá, você veio com quem? Com meu marido, com meus amigos. Cadê o marido dela? Você pode ficar de pé, por favor? Ele tá bem vestido. Claro, ele é lindo. Ele tá bem. Ele tá bem. O figurino dele. Ele fica muito bem de preto. Fica. Quem mais veio com isso? A Manu. A Manu tá bem? Tá bem? A Manu tá bem, ela fica ótima de preto. Só quem tá uma droga, é a gente. Quem tá ruim, então? Vocês tão. Tão péssimos. Não, combinaram, né? André, só, peraí rapidinho aqui, Sunny. Por que você tava rindo? Nada. Vai ter que se multar, né? É. Porra, velho. Você tá protegendo a gente, você tá rindo. Tá errado, pô. Tá errado, lógico. Tá errado. Pera, deixa eu perguntar aqui. Seu nome. Que pariu, velho. O que é isso? Alguém entende alienígena aqui? Só levanta a mão, quem entende. Oh, tá bem. Que legal. Vem cá. Vamos ajudar. E o nenenzinho também sabe? Nenenzinho? Ah, não, não. É, desculpa. Não, peraí. Porta do hábito. Pede, pede pra alienígena levantar. Perfeito, perfeito. Ele tá puto de alienígena, tá bravo, peraí. Pergunta ou não? É, peraí, peraí. Pergunta, pergunta o que o alienígena veio fazer aqui. Ele disse que vai invadir a terra, senhor. Vai invadir a terra. Acabar com a raça humana. Acabar com a raça humana. Acabar com a raça humana. Peraí, pergunta a Laura. O que que é? Além de estar incomodado com o pessoal rindo, que bem, não é uma coisa boa de se rir, né? Eu estaria muito preocupado. Poxa, não é todo dia que eu vejo alienígena invadir a terra, mas aí sim. Pergunta o nome dele. Qual o seu nome? Não, ali é a língua dele. Eu esqueci que ele não fala. Lernusk. Ele disse que o nome dele é Osvaldo. Osvaldo! Eu não entendi. Acho que ela é minha bicha. Tá meio enferrujado, desculpa. Não, peraí, peraí, peraí. Ele tá puto aqui. Pergunta quantas naves ele veio aqui. Ah, mutou, Edu. Ah, deu certo, velho. Não, não deu pra segurar. Peraí, vem cá. Deixa eu guardar. Não. Eu tô quietinho aqui, velho. Que orgulho. Só sei... Não, 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 peraí, cara. Deixa eu sentar isso. Peraí, André. O que que é? Não, eu sinto orgulho. Olha isso. Sinto orgulho do seu... Ele até me montou agora, pô. Eu tô de fora. Pera, pera. Deixa... Gente, fala. O Aline já tá bravo aqui, peraí. Gente, a situação é séria. Ô, guardião, senta aí. Obrigado. É sério aqui, peraí, é sério. Pergunta quantas naves ele veio. Quantas? Ele disse que ele tem 25 e tem um exército pronto pra atacar. 25 naves, um exército pronto, tá. Onde ele estacionou as naves, pergunta. Errava e errava. Onde? Ele disse que tá em órbita aqui atrás. Em órbita aqui atrás, tá. Fala pra ele assim que a gente tem mulheres grávidas, crianças, pra ele não invadir a terra, vai. Ele disse que ele não tá nem aí. Mas vamos morrer, né? Vai morrer todo mundo, então. Agora? Ele disse que não tem perdão. E que se a gente não ceder as demandas dele, eles vão invadir a terra. Então, fala assim pra mim. É sério. Eu sei que é sério. Não, ajuda a gente, André. Pelo amor de Deus. Pede pra ele sentar, então. É, é isso aí. Ó, vem cá. Pede pra... Tomei. Senta aqui, ó. Eu vou chamar o nosso tradutor de criancinha aqui. Que é uma... Vem cá, vem cá. Ó, ele tá... Ela falou que ele vai invadir a terra, ele tá muito puto com a gente. Só que a única chance é de você fazer ele dormir. Se a gente fala durma, ele não vai dormir, porque ele não entende a nossa língua. Então, você tem que falar na língua dele, o durma. Quando você falar, ele vai dormir. Ele vai... Aí, você vai salvar a terra, tá bom? Olha nos olhos dele. Olha nos olhos dele. Custa. Custa. Oh! Oh! Boa tapa de pão, Azul. Toca aqui, ó. Obrigado. Salvou, né? Tchau.